Na análise de dados, o que é importante é você analisar historicamente o comportamento, se ele tem um comportamento estável ou se é instável, e principalmente as reincidências. Então, se você tem um determinado agente que ele é reincidente naquela mesma falha, por exemplo, você precisa tratar com um nível de atenção muito maior. Percebe como não faz sentido você usar o mesmo discurso para a sua equipe? Vamos supor aqui uma equipe de 20 agentes, você lidera 20 pessoas. Se dessas 20, você tem três que têm uma determinada dificuldade pelos dados, você viu essa variação em qualidade, você vai tratar este grupo com um foco maior para a qualidade. Ah, Nice, mas eu tenho um grupo aqui de cinco pessoas que o cara até sabe fazer, mas eu percebo que eles têm questões comportamentais. Não dá para você tratar de maneira generalizada. Então, você vai agrupar quem você precisa tratar as questões comportamentais. E assim por diante, para qualquer tipo de métricas e históricos que você identificar através da sua análise os desvios, tá bom? Então, o agrupamento é determinante para você passar para o plano de ação de maneira muito efetiva. Porque normalmente, quando o líder de equipe mostra um plano de ação, você tem um compromisso ali a ser entregue. E quando você vai fazer a retroalimentação disso, o número não está de acordo com o que você se comprometeu, você já gera alguns pontos de dúvidas ali. Que se você apresentar um novo plano de ação, as pessoas já vão ficar duvidando se você vai ser capaz de entregar ou não. Então, você conseguir estabelecer planos de ação muito consistentes e totalmente aderentes às necessidades de cada grupo é fundamental. Porque é a partir do plano de ação que você vai para o campo de batalha. Efetivamente, colocar em prática tudo aquilo que até então você estava se planejando, estruturando. É a partir do plano de ação que os resultados precisam começar a aparecer. Isso é isso. A CIDADE NO BRASIL